Atenção, Kevin, você vai jogar na posição número 5. Significa que você vai fazer o bloqueio para liberar a área para o Tom. Kerry, você vai pegar a bola no garrafão e aí vai fazer o pivô. Você faz o pivô até a linha dos três pontos e passa a bola para o Tom, na cabeça do garrafão. Aí você se desmarca, entendeu? Você se desmarca e fica preparada para receber e chutar. Alguma pergunta? O que? Podemos colar no trampolim, Sr. O'Hara. Tá. Nada de cambalhotes no trampolim. Agradeçam seu amigo Billy Williams por isso. Ele processou a escola depois que machucou o pescoço. Acabou com a brincadeira de vocês. O que é? Está tudo bem, Sr. O'Hara. Fale-se preocupado. Ah, Josh, estou um pouco preocupado. O meu Celtics tem um jogo muito importante hoje. E eu quero muito que ele ganhe. É como o senhor disse, o mais importante é que eles deem o máximo de si e se divirtam. Não. Não. A coisa mais importante é que eles ganhem. Quer dizer, nós estamos falando de um joguinho qualquer, onde não tem nada em jogo. E estamos falando do campeonato nacional de basquete. Eles têm que ganhar. Você entendeu? Eles vão fechar o ginásio de Boston no final do campeonato. E essa é a última chance de glória. Eles não vão perder. Porque eu não vou deixar eles perderem. Você entendeu? Não chora. Não chora. Não chora. Eu só... Só estava sendo bobo. Por que não vai pular do trampolim? Vai se sentir melhor. Vai. Não precisa nem ficar na fila. Ei, ei. O Josh não precisa ficar na fila, pessoal. Oi, Michael. Oi, Carol. E aí? Tem um minuto? Tenho. Olha, me desculpe por ter agido como um idiota, tá? Estamos bem no meio das finais da NBA. E você sabe que eu costumo ficar meio maluco. Eu sei. Mas venho ouvindo isso há exatamente 15 anos. Nos anos 80, quando o Celtics ganhou o campeonato, era uma delícia ficar com você. Mas eu não aguento mais ver você de bom humor quando eles ganham e de mau humor quando eles perdem. Eu não vou deixar os Celtics controlar a minha vida. Ah, como acho que eu me sinto? Mike. Estes são os papéis do divórcio. Estão guardados desde a última vez que brigamos. Guardou? É. E eu só não assinei os papéis. Por que eu? Sinto pena de você. Eu conversei com o meu terapeuta sobre isso. E sei que parte dessa obsessão vem do fato de que você nunca conseguiu ser um jogador de basquete. Seu sonho morreu. E agora você vive através dos Celtics. É hora de prosseguir. É hora de ter um outro sonho. O meu sonho morreu. Mike. Achatado como um esquilo na rodovia. Obrigado pelas novas, querida. Vá se danar. Estava tentando ser gentil, mas você é um caso perdido. Eu sei que eu sou um caso perdido, porque o meu sonho morreu. Ei, meninos! Escutem! O meu sonho morreu! Tá legal? Você é um doente. Ah, é. Eu sei que eu sou um doente. Eu estou doente e cansado de você e do seu terapeuta pegarem algo puro e distorcerem. Eu amo os Celtics! Tá bom? Eu já disse. Eu não sinto vergonha disso. Eu amo os Celtics! Pulem! Lance Livre Versão Brasileira Clone Não sou um herói. Um herói luta contra a injustiça. Um herói se sacrifica pelo bem da humanidade. Ele o une, eleva e inspira. Eu não sou um herói. É a minha casa. Não quero criar seus filhos. Eu nem gosto de crianças. Eu quis falar, não tenho saber eu. E ai osize. Eu sou um herói. Am ependent. Obrigado.